Informação da Rússia Ministro de Agricultura no Pescas, Joaquim José Guzmão, e a Palácio e o Governo, afanhar o primeiro-ministro, Tauru Matangruac. Joaquim Atete, MAP continua o esforço de produtos raros, mas depende da situação e do terreno. Governante Netutam, Orçamento, na BEMACMAP, propõe milhão raros.cane, lá o estete da agricultura, mas fazemos a organização na BEMACMAP. Na segunda época, o Ministro de Agricultura no Pesca tenta gerar vidas, e o suficiente para o Ministro de Agricultura no Pesca, mas o serviço é na segunda época. Na segunda época, a BEMACMAP começa a ter uma produção, então é o máximo que tem a produção. Também, a Orçamento, a BEMACMAP, senta o planejamento adequado, mas agora temos 4.9% para a agricultura, mas então fazemos a BEMACMAP e a BEMACMAP ajuda para a loja de agricultores na BEMACMAP, então apoiamos a produção e associações na BEMACMAP, a loja de agricultores, então ajudamos a transportação de produtos, também está tendo a estar de emergência na BEMACMAP, a loja de produtos na BEMACMAP e a capital, a sustentabilidade, então apoiamos a BEMACMAP, e depois apoiamos a área de pesca, a área de pesca, e a área de vacina para os animais. A proposta da costa sul, é a produção para atingir a produção rara, mais ou menos 19.495 toneladas rara. Então, a área de manufarri, a área de manufarri, a área de mil hectares, Viqueque mil hectares, Maliana 1,500, Bocal e a área Larissura, 400, Oikicia 200 hectares, Boluto, Laclóvia Massa, 300 hectares, Raibera 400 hectares, Manatuto 200, Seisalab 300, Caça Bono 150, Eleomar 100, Não mostra o esquema de irrigação, que é que se recebeu, BELETO 26 mil hectares. Total, a área de intervenção, na segunda época, vai estar na área de 5.570. Antes, o diretor executivo, Centro Nacional Logística, CACELENE, Jacinto, Paizou, Rateten, Stockfos, Nabeagura, Radauk, e Armazém Govarunian, Rarumenos. A preocupação, o ministro Zóquins, José Guzmão, esclarece, ma pronto apoio de facilita, colheita, primeiro época, na região Rua Rua Nulo, Nabeagrahu, e Fulan Mayu, Bahia Armazém. Jacinta Gonçalves, Ferdi Suárez, GMN.